O meu processo criativo passa muito por desenho e montagem, colagem. Eu essencialmente parto de fotografias e de pequenos desenhos que vou fazendo, de paisagens, de coisas de cotidiano, cidade, campo, e depois recrio todas essas imagens num novo mundo, digamos assim, onde depois o espectador também pode ser ele um viajante, onde vai descobrindo pequenos detalhes e pequenas coisas. E é muito à base dessa construção de uma nova perspectiva ou de uma nova paisagem. E é muito à base dessa construção.